COMERCIAL COMERCIAL Au! Envolver o centro! Acho que aqui o Bombinhas vai ao greco Não consegui aguentar-me, descuidei-me As vezes quando eu me assusto eu sou conhecido por ser Ah... Bombástico Ah... Desculpem, sou despassarado Ok, vamos para esta outra vez Olá, eu sou o Eduardo Madeira e vou estar no filme Angry Birds a fazer a personagem do Bomba Preparado? Eu vou ser muito honesto, eu vou ter tantas saudades tuas quando morreres Descanso em paz, meu amigo Pico! Asa! Bolinhas! ComerCiao! 2 4 Obrigado.